A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por meio da Escola do Legislativo, promoveu um curso de Química Básica para servidores dos setores voltados à conservação do acervo histórico documental e artístico da LESC. O curso de 20 horas tem como objetivo auxiliar no dia a dia da conservação e restauro das peças e leva em conta as condições da diferença de materiais, controle de pragas, temperatura e umidade. A importância se dá para os profissionais da área de conservação e restauro aqui da Assembleia Legislativa, para conhecimento dos materiais constituintes, dos acervos que eles abrigam, que são obras de arte raras e com grande importância para o estado de Santa Catarina. As principais dificuldades são realmente com alguns conhecimentos básicos para a preservação desses bens culturais e esses conhecimentos podem ser adquiridos através desses cursos de especialização, até pós-graduação. O Centro de Memória da LESC, ligado à Coordenadoria de Documentação, armazena em seu acervo mais de 5 mil publicações, entre elas textos datados de 1835, época da Assembleia Legislativa Provincial. Uma das peças mais importantes é o livro de posses dos governadores, que contém a assinatura de próprio punho de todos os representantes do estado. Cerca de 95% do acervo é de papel, contendo leis, constituições, atas e diários. Além disso, o centro também conta com placas, medalhas, mídias gravadas e digitalizadas. O setor também é importante para estudos e pesquisas acadêmicas. Por e-mail, os pesquisadores podem solicitar arquivos que já foram digitalizados. O curso de Introdução à Química de Materiais pode nos trazer conhecimentos importantes para a conservação e para a restauração de documentos. Uma vez que os documentos em papel, que compõem basicamente mais de 90% do nosso acervo, eles requerem uma atuação constante de conservação, monitoramento, uma vigilância para que as condições de conservação sejam adequadas. A conservação da documentação, a preservação em si, ela é um dever do estado, é um dever da sociedade zelar pelos seus documentos, porque os documentos são os nossos registros históricos, a gente costuma chamar de rastros da história. Eles possibilitam que um pesquisador, que um estudante, que a sociedade possa localizar um documento, um registro do passado e a partir disso recompor a sua história ou recompor acontecimentos do passado. Por conta de um incêndio, no ano de 1956, na primeira sede própria da Lesc, chamada de Palácio do Congresso do Estado, a maior parte dos documentos foram destruídos. O acervo atual foi construído por meio de doações. Para manter a integridade do acervo, o setor possui um laboratório para restauração no centro administrativo. O Palácio Barriga Verde também conta com mais de 500 obras artísticas, entre elas as pinturas da Galeria dos Presidentes, constituídas nas telas pelas mãos do artista plástico Zélio Andresso, e que constantemente passam por processos de conservação e higienização. Esse curso vem de encontro às expectativas que nós estávamos aguardando, porque ele vai ajudar, vai embasar o cuidado que nós já temos com essas obras. Nós trabalhamos hoje com a conservação dessas obras. Legenda Adriana Zanotto